Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na coluna drone nós vamos botar o sapo pra voar. Que legal ver você aqui na coluna drone, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Mais um vídeo, mais um teste de voo aqui, vamos colocar aqui o sapinho aqui pra fazer o voozinho dele, pra mostrar as qualidades, as características de voo desse Q90C, tá ok? Pra você que não viu o unboxing, pra você que não viu aí o review do nosso Q90C, eu convido você por favor pra assistir o vídeo que tá aparecendo no card aqui embaixo ou então aqui na descrição do vídeo também, beleza? Bom, a nossa ideia hoje então, nossa missão aqui no parque, é fazer um voozinho bem tranquilo, um voozinho bem maroto, pra mostrar pra vocês aí o drone voando. Lembrando pessoal, embora que eles pregam que o Q90C da E-Teen, ele seja um drone racer, né? Porque tem os modos angle, horizon e manual, ele não é um drone racer, tá? Então de antemão eu quero deixar bem claro isso, por quê? Porque não fica esperando holes e tudo mais, tá? Ele até faz, tá? Quando você coloca na função manual aqui, ele até faz, porém, não é... A gente espera que ele tenha um comportamento de um racer, mas ele acaba não tendo esse comportamento de racer, então você espera que ele gire X e ele acaba girando de uma outra forma que você não tava esperando, então a manobra fica um pouco esquisita, tá bom? Mas a gente vai tentar da mesma forma, tá ok? Bom, então o drone já está com a bateria carregada, eu também vou utilizar uma outra bateria. Essa bateria aqui é do... Essa Fulimax aqui é a mesma especificações técnicas dessa outra bateria e ele equipa o A600, tá? Aquele avião que a gente deu... que aconteceu um pequeno probleminha com ele, também vou deixar aqui no card o vídeo do voo desse avião que vem essa bateria aqui. Então eu vou aproveitar aqui as mesmas especificações pra o Q90C, beleza? Beleza? Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui da coluna drone, por favor, se inscreva aqui embaixo. É de graça, um clique apenas e você vai ter... você vai poder acompanhar todas as nossas... nossos reviews, nossos testes, nossas dicas e aprender bastante aqui na coluna drone, principalmente pra você que tá iniciando ou então você é intermediário, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos voar o Q90C. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto